Bom dia menina, eu vou mostrar a vovó Bil fazendo os pés e as mãos, viu? Vamos falar com a manicure? Vamos lá olhar a dona Bil. A menina está fazendo as mãos, os pés e as mãos. Olha aqui a vovó Bil fazendo os pés, as mãos, toda chique. Olha só, os pés dela feitos. Vem, bota aqui. Bonita a unha dela, né? É. Ela é toda chique, ó. É. Está sonolenta, esse horário ela gosta de dormir, está um ventinho forte. Ventinho bom, né? É, ventinho bom. Então, menina, essa é a vovó Bil, toda chique, chavosa. Para tirar foto, vou, viu? Olha. Olha só. Olha, a gente, perfeita dela. Está vendo? Paisadeira, né? É. Perfeita. Ó, menina, está vendo? Espero que tenham gostado. Um beijo até o próximo.